Antes de começar o vídeo, quero apenas informar que já está disponível a versão completa do meu jogo de aventura no estilo plataforma, que tem o nosso vira-lata caramelo como protagonista, o jogo Caramel Munch Adventure. Nele você precisará enfrentar um total de 20 fases e 5 chefes para ajudar o vira-lata caramelo a salvar demais animais da terrível empresa Reset Animals, que está os capturando para substituí-los por animais robóticos. Não deixe de acessar o link aí na descrição e conferir esse gamer. Fala pessoal, tudo beleza? Este é o canal Criar um Gamer. Meu nome é Ian Peter e neste vídeo eu venho falar com vocês sobre o jogo que eu desenvolvi em apenas 48 horas para a Marcos Game Dev Jam. Para quem não conhece o Marcos Game Dev, ele é um youtuber que já tem muitos anos aqui na plataforma e assim como eu, ele é um desenvolvedor de jogos que ensina no canal dele sobre o desenvolvimento de jogos. Porém, eu sou bem novo aqui na plataforma, o Marcos Game Dev já está aí há um bom tempo fazendo esse trabalho. Inclusive, muito antes de criar aqui o canal, eu já era seguidor dele e aprendi muito sobre o desenvolvimento de jogos com ele. E ao ver que ele estava realizando essa Game Jam, acabei me interessando em participar. Foi uma Game Jam diferente das demais que eu já participei, principalmente pelo prazo. Está bem? É uma Game Jam que tivemos apenas 48 horas para desenvolver nossos jogos. Eu já participei de outras dias, mas que deu pelo menos uma semana para fazer. Então, essa foi bem mais corrida. E foi uma experiência exaustiva, bem cansativa, mas também muito interessante. Eu vejo que mesmo num prazo tão curto eu consegui fazer o meu jogo do jeito que eu queria. E também um ótimo treinamento para se manter focado no treinamento de foco no trabalho. Porque, tendo um prazo tão curto para se trabalhar no jogo, a gente não pode ceder aquelas distrações às vezes de Ah, vou parar um pouquinho, assistir alguma coisa, fazer aquilo. Não, durante essas 48 horas o foco teve que ser fazer esse game, porque não dá para ficar postergando muito, tendo um prazo tão curto assim. É um treinamento interessante aí para quem tem alguma dificuldade de foco. Eu recomendo buscar a Jam Curta e começa para participar. O jogo que eu desenvolvi para essa Game Jam foi o Marcos Debuggs, está bem? O tema da Jam foi Marcos. Ou seja, a gente podia fazer sobre o Marcos Game Dev, sobre qualquer outro Marcos, sobre o Marcos Histórico. Era usar a criatividade em cima do assunto Marcos. E eu decidi fazer sobre o próprio Marcos Game Devs, está bem? O jogo no qual ele está com o canhão tendo que acertar os insetos, os bugs. Por isso o nome Marcos Debug, fazendo uma relação aí com o debug no desenvolvimento de jogos. E ficou bacana o jogo. Eu gostei principalmente da ideia para o visual que eu tive, porque eu fiz o visual todo baseado no visual do banner do canal deles, está bem? Isso para remerter mais a ideia de que é o Marcos Game Dev, quem está ali, o personagem participando do game. E para a mecânica, como um prazo era curto, eu decidi fazer algo que eu já soubesse desenvolver. Para não ficar perdendo muito tempo tentando raciocinar como fazer determinada mecânica que eu quero, entendeu? Então eu busquei ficar no terreno conhecido. E eu fiz esse jogo aí de canhão, porque aqui no canal eu já fiz um tutorial ensinando a vocês a programar um jogo de canhão. Então como já era o que eu sabia fazer, eu achei que ia ser mais prático para mim fazer dessa forma, mais rápido. Está bem? Para que eu não perdesse o pouco tempo disponível para o desenvolvimento do jogo. E o jogo está aí, como vocês podem ver, ficou, ao meu ver, ficou bacana. Assim, eu gostei do resultado, espero que também agrade vocês. O link para vocês poderem baixar aí o jogo Marcos Debug está na descrição. Assim como o link do meu perfil Nitshaya, onde vocês têm acesso a todos os meus jogos, ok? Vou pedir então para não deixarem de dar aquele like no vídeo e se inscrever no canal, para não perder nada do que eu trago aqui, os tutoriais de desenvolvimento de jogos, divulgação dos jogos que eu desenvolvo, está bem? Se você se interessa pela área de desenvolvimento de jogos, este canal tem muito conteúdo para você. Um abração então e até o próximo vídeo.